A Câmara de Ribeirão conseguiu nota 10 em avaliação feita pelo Ministério Público que analisa a transparência dos portais de internet. Os dados são com base no ENCLA, relatório anual criado para avaliar a adesão dos portais de estados e municípios, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação. A avaliação levou em conta 18 itens e a Casa de Leis conseguiu nota máxima em todos. Para o presidente do Legislativo, o resultado é fruto das novas ferramentas implantadas. O ENCLA é uma estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Nós não queremos mais a nossa cidade de Ribeirão Preto nas páginas policiais. Nós queremos desta forma, recebendo nota 10 em avaliação de entidades tão importantes, de órgãos tão importantes do nosso país.